Bom dia! Que a paz de Deus esteja com você neste novo dia que se inicia. Hoje é terça-feira, estamos na nona semana do Tempo Comum. Hoje uma benção muito especial, benção para as pessoas com deficiência. Hoje vamos pedir ao Senhor nosso Deus que abençoe de modo especial as pessoas que têm algum tipo de deficiência. Eu convido você a rezar junto comigo hoje pedindo que Deus abençoe a cada um desses nossos irmãos e irmãs. Hoje eu quero mandar o meu abraço com muito carinho para o povo da cidade de Prados, em Minas Gerais. Deus abençoe vocês aí de Prados que têm acompanhado o trabalho de evangelização do padre Alessandro Bobenton. Que alegria! Um grande abraço aí para vocês e tamo junto na missão de evangelizar. Evangelho de hoje, Marcos capítulo 12, versículos de 13 a 17. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus, Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e que não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu, Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou, De quem é a figura e a inscrição que estão nesta moeda? Eles responderam, De César. Então Jesus disse, Dai, pois, a César o que é de César, E a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filhos e filhas, terça-feira, Olha, hoje nós estamos iniciando a novena de Santo Antônio. Deixo aqui o convite para você fazer junto comigo esta novena. Nós continuamos no capítulo 12 de São Marcos. As autoridades religiosas tramam uma cilada contra Jesus, Para assim poderem prendê-lo. Eles mandam até Jesus alguns fariseus, Para perguntarem a ele sobre o pagamento de impostos. Veja, No tempo de Jesus, O Império Romano oprimia o povo palestino Com a cobrança de pesadíssimos impostos. Todos os judeus tinham que pagar. E ai de quem não pagasse. Por conta disso, O povo tinha uma grande revolta contra o Império Romano. Pois, O Império vivia suas regalias, Seus luxos e mordomias, Da cobrança de impostos sobre os povos Que eles dominavam. Esse era o cenário da época. Pois bem, Aqueles fariseus chegam até Jesus, Tecendo elogios a Jesus, Mas por trás com a intenção de pegá-lo, Em algum erro, Alguma fala de Jesus, Para que eles o denunciassem. Aquelas pessoas, No fundo, No fundo, Elas tinham uma atitude diabólica. Como abelhas, Trazendo o mel na boca, Mas o ferrão nas costas. Depois de rasgarem seda para Jesus, Eles jogam a armadilha. Jesus, Diga para nós, É lícito ou não pagar imposto ao Império Romano? Jesus, Que não era bobo nem nada, Percebeu a jogada. Percebeu a hipocrisia, A maldade, Por trás de todo aquele teatro. E aí Jesus vai dizer, Por que me tentais? Veja, Independente da resposta que Jesus desse, O objetivo daquela turma era colocá-lo em maus lençóis. Se Jesus dissesse que não é lícito pagar, Ele seria acusado de rebelar o povo contra o Império Romano. E aí ele seria preso. Mas se Jesus dissesse que deveria pagar o imposto, O povo iria se decepcionar muito com Jesus. Pois as multidões que seguiam Jesus, Eram justamente o povo mais simples, Mais sofrido e mais explorado. Pela cobrança de impostos. Então Jesus, Que é a fonte da sabedoria, Diz, Tragam a moeda aqui. Levaram a moeda. E aí Jesus perguntou, De quem é a imagem e a inscrição que está na moeda? Eles responderam, De César. E aí a resposta é de Jesus. Então, Dai a César o que é de César. Mas, Dai a Deus o que é de Deus. Com isso Jesus provocou ali uma reflexão muito mais profunda do que eles podiam imaginar. Uma reflexão sobre o próprio sentido da vida. O sentido da nossa existência, Da nossa relação com o mundo, Com as pessoas, Com Deus. A César o que é de César. Ou seja, Enquanto estamos no mundo, Não deveremos nos furtar dos deveres da vida em sociedade. Mas nós não somos do mundo. Estamos no mundo, Mas não somos do mundo. Nós somos de Deus. A Ele pertencemos. Por isso, A Deus o que é de Deus. A imagem estampada em nós, A nossa existência, É a imagem de Deus. A palavra diz, A sua imagem e semelhança Ele os criou. Cada pessoa humana traz em si, A imagem e semelhança de Deus. Por isso, A Deus o que é de Deus. No dia do seu batismo, Você foi marcado por Deus. Este é meu filho. Esta é minha filha. Por isso, Você traz em si, Esta imagem de Deus. A Deus o que é de Deus. Sabe, Por mais que o mundo, Muitas vezes, Queira te fazer sentir que, Que você não é nada, Que você não tem valor, Que você não tem importância, Saiba, Sim, Você é precioso. Você tem a marca, Você tem a assinatura de Deus. E mais do que isso, Pelo batismo, Você se torna filho, Filha. Deus te ama com amor de Pai. E mesmo quando o pecado destruiu esta graça em você, O sangue de Jesus derramado na cruz, Te resgata, Te redime, Te lava do pecado. Infelizmente, As sequelas do pecado original, Fez que muitos se esquecessem, Que são imagem e semelhança de Deus. E aí essas pessoas acabam por se tornar imagem e semelhança de César, Ou seja, Do dinheiro, Do mundo, Dos bens materiais, Do viver somente para este mundo. Deixam de adorar ao Deus verdadeiro para adorar o ter, os bens. Tornam-se escravos de uma sociedade de consumo, Que promete felicidade com tudo aquilo que o dinheiro pode comprar. Mas, No fundo, No fundo, Vai tornando o ser humano cada vez mais vazio, Sem sentido da própria vida. Filhos e filhas, Esse evangelho nos ensina, Que enquanto estamos neste mundo, Sim, Devemos cumprir os nossos deveres, Nossas responsabilidades civis, sociais, A César, O que é de César. Mas saiba, A Deus o que é de Deus. E você é de Deus. Você é criado por Deus. Você é amado por Deus. E você só encontrará o sentido mais profundo para a tua existência, Quando você der a Ele, O que é dele. Ou seja, Teu coração, A tua vida, Teus dons, Teus talentos, Tua família, Teus projetos. Que nesta vida, Você nunca se deixe escravizar pelos Césares deste mundo. Mas que você possa, Cada dia, Ser livre, Para dar a Deus, O que é de Deus. Vamos rezar. A nossa proteção está no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias, E Deus de toda a consolação. Em oração, Nos colocamos na vossa presença. Obrigado, Senhor, Por este evangelho. Obrigado, Jesus, Porque vós sois a sabedoria de Deus, Que nos ilumina, E que nos faz crescer a cada dia, No entendimento, Da vontade de Deus em nossa vida. Hoje, Senhor, De modo especial, A nossa oração se volta, Para todas as pessoas com deficiência, Sejam elas quais forem, Abençoai, Senhor, A cada um desses filhos e filhas, Que sejam hoje, De modo especial, Visitados, Pela vossa graça, Pelo vosso amor, Pelo derramamento do Espírito Santo, Concedei, Senhor, Que esses filhos e filhas, Possam viver com dignidade, Ter os seus direitos respeitados, E naquilo que necessitam, Possam ter sempre o auxílio, E o apoio, Das pessoas ao seu redor, Que jamais se sintam diminuídos, Em sua dignidade, De filhos e filhas de Deus, E que em meio às contingências desta vida, Possam trilhar com confiança, O caminho da fé, E do seguimento de Jesus Cristo, É o que vos pedimos, Por Cristo Senhor nosso, E que desça sobre você, E de modo especial, Sobre as pessoas com deficiência, A bênção do Deus de infinito amor, O Pai, E Filho, E Espírito Santo, Amém, 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 Deixo para você o meu abraço, Com muito carinho, Fique no colo da mãe, Reze comigo a bênção da noite, Para você que vai começar hoje comigo, A novena de Santo Antônio, A oração do primeiro dia, Já está disponível, No meu canal no Youtube, E na minha página no Facebook, Amanhã com a graça de Deus, Estamos junto com a bênção do dia, Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós.